Que você tá nova, que você é linda, maravilhosa Que merece alguém bem melhor do que eu Vão me falar que é melhor fácil, que eu vou ter tudo Menos saudade que termina, foi o melhor que me aconteceu Mas quem dá conselho pra gente, não beija você, não beija eu E que fique bem claro que pra mim foi um até logo e não um adeus E antes de fazer merda e se arrepender de tudo o que fez Leia com atenção essa minha mensagem no lugar de ex Não pega ninguém a rir, tá? Controla o desejo, não cai na brilha das amigas Não pega ninguém a rir, tá? Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida Não pega ninguém a rir, tá? Não pega ninguém a rir, tá? Controla o desejo, que você é linda, maravilhosa Que merece alguém bem melhor do que eu Vão me falar que é melhor fácil, que eu vou ter tudo Menos saudade que termina, foi o melhor que me aconteceu Mas quem dá conselho pra gente, não beija você, não beija eu E que fique bem claro que pra mim foi um até logo e não um adeus E antes de fazer merda e se arrepender de tudo o que fez Leia com atenção essa minha mensagem no lugar de ex Não pega ninguém a rir, tá? Controla o desejo, não cai na brilha das amigas Não pega ninguém a rir, tá? Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida O embaixador Mas quem dá conselho pra gente, não beija você Não beija eu E que fique bem claro que pra mim foi um até logo e não um adeus Antes de fazer merda e se arrepender de tudo o que fez Leia com atenção essa minha mensagem no lugar de ex Não pega ninguém a rir, tá? Não pega ninguém a rir, tá? Controla o desejo, não cai na brilha das amigas Não pega ninguém a rir, tá? Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida Controla o desejo, não cai na brilha das amigas Não pega ninguém a rir, tá? Não pega ninguém a rir, tá? Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida Não pega ninguém a rir, tá? 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 Não pega ninguém a rir, tá?